A segunda falta assinalada ao Camisola 41. Atencia da baliza e do ponto de avança para o servir diretamente para o último passo. Estevão vai a bailar para frente do adversário, entrou, Cuiabano cortou, parece ser pontapé de baliza. Está correta a decisão, penso eu. Falavas no Aníbal Moreno, que não está nesse dia 11 titular, ele tem sido o volante ao médio cedo. Flamengo a resolver potencial perigo para a sua grande área, despachada a bola para diante, Estevão vai lutar com Cuiabano, deu um pequeno, chega para lá no adversário e o árbitro viu e assinalou o empurrão do Vitor Franca no interior de São Paulo. Pressing alto do Verdão a tentar bloquear as saídas ao Botafogo, encontra a saída pela esquerda com Cuiabano, vão os dois para o chão, ele e o Estevão Palmeiras. Sim, o Estevão quando entrou na primeira mão, na segunda parte, chegou bastante bem. Criou muitos problemas ao lado esquerdo do Botafogo, mas entrou muito bem nessa sucessão, entendendo que o Eduardo e o Júnior são. Convívio amigável entre elementos das duas direções antes do jogo, na zona dos... Resposta do Palmeiras, Marcos Rocha e Estevão. Cuiabano não larga a vigilância ao Estevão, ele também não tem saído do flanco direito, agora faz esta abertura. A partir daqui o jogo pode mudar, Filipe Anderson, Richard Rios para trás, Estevão contra a Muralha e depois limpa a defesa do Botafogo. Um jogador com formação de futsal, então foi muito novo para o Rio de Janeiro, para o Flamengo. Aqui nem sequer há mão ou braço, não há penalti nenhum. Incidência do Palmeiras, já está o Estevão na jogada outra vez, é de facto um prodígio o Estevão. Richard Rios, tabelinha para dentro da grande área, atenção, Palmeiras corta! Na fuga do Filipe Anderson, na esquerda, mas ao centro estava Rafael, a entregar a bola para Estevão. Estevão a passar pelo adversário, vai para a grande área, Estevão pode marcar, atirou! E a bola é bloqueada por Bastos e finalmente, porque Estevão ganha um canto, mas muito bem Bastos a defender. E este miúdo, quando falar do nome dele durante muitos anos, assim se mantém a saudável. Para já é um bom lançamento do Rafael Veiga, aqui está esta oportunidade, ele estando de posição base mais adiantada também, liberta os colegas na frente, apesar de o Artur Jorge, quando chegou, ter perdido contra a LVU. Rios, cruzamento a mão e o cabeceamento sai por cima! Flaco Lopes, que marcou de cabeça, nexta baliza, para uma vitória importantíssima sobre o São Paulo, desta vez disparam por cima! É que está a tal chegada do Rios no corredor centro-direito. Ele consegue ali um bom movimento. O irmão de Videu, de Coates e o São Paulo, os jogos da próxima ronda serão entre 17 e 26 de setembro, depois acertos de data, mediante o calendário das equipas. Falta de Cuiabano sobre Estevão. Mas não. Não apareceu. Não. Rotação completa para entregar a bola de novo a Estevão. Estevão, fortíssimo no 1 contra 1, entre outras coisas, a abertura tudo à esquerda para Filipe Anderson. Anderson já estava a fazer um movimento, perdeu este terreno todo, à espera de um movimento de Estevão para sugerir uma desmarcação. O Yamano não vai em Spark. E um jogo muito... Foi o jogo com o São Paulo. Só esta bola para Estevão na entrada da grande área. O chão para dentro para arrematar com o seu pé esquerdo, mas era um passe para uma finalização que não acontece. Estevão. Desmarcação de Richard Rios. Palavra que não existe. Estevão. Richard Rios, categoria deste top. Categoria. O Salvarino mesmo de forma passiva, mas tem que ser útil a defender. Nem que seja marcar o espaço de uma zona central para impedir que o Rafael Veiga receba a vontade no grande círculo. O Reis fez um gesto a pedir a desmarcação do companheiro, mas agora ligou o jogo. Imediatamente com o Estevão. Vai recolher dentro da grande área. Estevão. A oposição do adversário é excelente. Barbosa. O Marlon Freitas. O Gregório tem 30. O Marlon tem 29. São jogadores que estabilizam bem no meio campo. Os dois juntos. Richard Rios deixa a bola correr para a sua direita para fazer agora esta abertura de campo largo para Estevão. Está em tudo no ataque do Verdão. Cruzamento não. É um remate. Põe a bola no relevado. Vai para uma tabelinha rápida com o Estevão. Atrapalhou-se ligeiramente. Recuperou o equilíbrio logo a seguir. Zé Rafael. Ao Mateus Martins. Obviamente tem uma substituição de outra ordem. Barbosa colocou a bola na grande área. A desfixão do companheiro. É uma grande defesa de João. Victor. Uma ocasião que o... Ao Estevão. O Barbosa facilitou muito. Tanto a deixar a bola bater no chão. Mas até aí admito que não se chegasse logo. Mas depois a abordagem é. Está o Estevão a fazer um movimento para fugir. Estevão leva uma picadinha para perto da linha final. Excelente a simulação. Vitor Reis. A abertura do jogo. Tudo à direita para Estevão. Estevão também tem este descaramento da juventude. Ir para cima do adversário. Foi derrubado por Cuiabá no livro para o Palmeiras. Mas ao meio do meio-campo ofensivo. Equipa que mais faltas comete por jogo no Brasileirão. Então a equipa tenta ser agressiva a reconquistar a bola. Estevão tinha muitos adversários. Estou dizendo aquele tipo de ataques diretos que faz falta o Luiz Henrique. Portanto percebi a intenção do Arthur Jorge em colocar o Mateus Martins. Pelo menos para ter alguém para esticar com ataques mais diretos. Porque o Almado e o Savarino não são jogadores de grande sprint. Como seria o Luiz Henrique, claro. Nesse comparativo. Entretanto o Cuiabá no cortou de cabeça e já está recuperado. E obviamente... Foi a duela com o adversário. Toda a história da saída dos contratos de formação do pai, do Cruzeiro, a transferência. O Carlos não sofre uma derrota e agora está em desvantagem duplamente no jogo na iluminatória. A resposta do Verdão com o Estevão. Corta de Cuiabá no quinto-se tanto. Pois é, ele queixou-se imediatamente da... Não lhe correu muito bem. Depois da saída do Marimper. E contra o Grêmio, o Jamir ainda marcou de livre direto. Um grande gol, mas não chegou. Jogada de Estevão dentro da grande era. Passa atrasado. Passou por toda a gente até ser recolhida. Para desenhar lance de ataque. É mais uma incursão da direita para o centro. Rafael a picar a bola para dentro da grande era. Corta a defesa. Gabriel Menino pede a bola à frente. Estevão já colocou a bola. Não leva força suficiente para chegar a Gabriel Menino à frente do adversário. Devolveu ao Estevão. Bola para dentro da grande era. Força a mais para Estevão recolher este passo. Depois de uma entrada em falso do Bastos. Talvez a primeira de todo o jogo. Estevão cai na entrada da grande era. Facundo tem-lhe assinada. Fora de jogo. Galveiga. E já não resta muito tempo. No final. É um jogador, de fato, muito tecnicista. Estevão tentava esgueirar-se para a grande era. Resolveu. Abertura tudo à direita. Estevão, controle de bola. Olha para a grande era. Rony ia pedir a bola na frente. E lá está. Rony pode ir para o cruzamento. E o cruzamento... Rony entrou e com a permanência do Estevão, o Lázaro começou a diluir-se. A equipa já não procura tanto o Lázaro. Cruzamento de Estevão. Força a mais. Diretamente para fora. Aponta a pé dos mais utilizados por Abel Ferreira em toda a época. Estevão. Partiu para o 1, para o 1. É o jogo todo desarrumado, mas o Palmeiras com as saídas identificadas. Estevão. Para o corte da defesa do Botafogo, incidência de Estevão amortece-se a bola para o relevado. De novo bola pingada para a grande era e agora vai passar até Rony. E empate ao jogo! Inés! Que categoria de reação! Knockout é uma expressão muito relativa. O Palmeiras tem sido um monstro na América do Sul e a equipe tem tido uma... Confusão, cruzamento, a bola de desvio no jogador do Botafogo Estevão na grande área. Flaco a devolver a Estevão. Desequilibrou-se, caiu. Conseguiram reerguer-se a ponto de ser líderes da... Desequilibrou-se, caiu.